Antes de começar o vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com um amigo. Você vai fazer isso? Sim! Oi pessoal, eu tô aqui na minha casa. Eu acho que eu tô com fome, né? Eu acho que eu tô com fome. Deixa eu pegar um pouquinho de leite das vacas, né? Deixa eu ver, tem vaca por aqui? Nossa! Caraca, quanta vaca que tem aqui? Caraca, qual que eu escolho pra pegar a vaca? Uniduni, esse aqui, ó. Isso! Eita! Eita, Giovanna! Não, não, não! Calma aí, calma aí, boi, calma aí, boi. Nossa, cara, olha, tem três bois aqui. Bate neles! Ai, não, não! Ai, ai, ai. Eu acho que eu vou pra essa casa aqui. Oi de casa, oi de casa! Nossa! Caraca, fecha essa porta aqui, fecha essa porta, fecha essa porta. Oi, cachorro. Oi, Darkas. O que você faz aqui, Zé? Eu tô morando aqui, né, mano? É a sua casa? Sim. Você quer um pouquinho de leite? Não, quero não. Que legal, cara, que você tá morando aqui perto de mim, cara. Olha, minha casa é aquela ali, ó. Eu moro bem perto de você, cara. Legal, cara. Mas o que você achou da minha casa? Eu não gostei muito da sua casa, não. Alô? Alô? Alguém me escuta? Que isso? Ai, eu tô tentando ligar pra sua opinião. E morreu. Então, cachorro, já que eu tô na sua casa, você tem comida aí? Ah, pode pegar na geladeira. Ah, tá. Beleza. Deixa eu pegar aqui. O que é isso, cachorro? Minha comida. Ah, deixa eu ver. Ah, sou de cachorro. Cara, você não tem nenhuma comida normal aqui, não? Não, eu sou um cachorro, vou ter comida pra cachorro, né, Zé? Ah, tá. Beleza, cara. Mas deixa eu ver sua casa mais por dentro aqui, cara. Nossa, que legal, mano. Você tem um monte de coisinha. Olha só uma televisãozinha. Olha, mano. Nossa, você tem um rádio, cara. É, eu tenho sim. Ah, posso ligar ele? Não. Beleza, deixa eu ligar ele aqui. Ah, eu vou apertar um botãozinho aqui, ó. Notícia urgente. Uma chuva de meteoros está pra cair no lugar que você está. Nós recomendamos que você saia daí ou se inscreva no canal e deixe o like se você quiser fugir do meteoro. E agora a nossa musiquinha do dia. Solta a cada um. Muito obrigado. Então, cachorro. Mano, você escutou? Tá vindo uma chuva de meteoros pra cá, cara. Eu não tô preocupado. Eu tenho um bunker. Sério, cara? Você tem um bunker? Como assim, cara? É, eu tenho um bunker. Tá ali atrás, ali, cara. É só que é um pouquinho longe. Caraca, mano. Então, dá pra gente se esconder lá. Peraí, como assim, agente? Eu não sou uma mãe, cara. Como assim, agente? Cachorro, não. Brinca não, né, Zé? Deixa eu me esconder lá com você. Beleza. É só você pegar a bússola aí e seguir aí. E você vai encontrar meu bunker. Quando você chegar lá, já volta lá. Beleza, cachorro. Deixa eu pegar. Tá nesse baú aqui? Tá sim, tá no baú. Deixa eu pegar aqui. Nossa, cachorro. Você tem algumas armas também. Posso pegar? Não. Tá, eu vou pegar as armas também. Eu vou pegar essas armaduras aqui pra mim. Porque a armadura é muito bom. Deixa eu tirar isso aqui. Ai, toca aqui. Aqui, aqui. Não, aqui. Nossa, que legal. Deixa eu pegar aqui. Olha, mano. Você tem um crossbow. Eita, que doideira, velho. Ah, chega a bússola aqui também, cara. Então, eu vou lá e eu te encontro lá, então. Beleza. Você vai a pé? É, oi. Não, pode pegar meu cavalo aí do lado. Sério, cara? Pode pegar seu cavalo? Pode. O que é isso, cachorro? Você tava aqui e agora você tá aí? É, eu faço mesmo de vez em quando. Ah, tá. E seu cavalo? Opa. Acho que nós errou aqui. Aí, o meu cavalo voltou. Beleza, cara. Deixa eu ir lá, então. A gente foi desse meteoro. Nossa, cachorro. Os meteoro já tá caindo já, cara. Caraca, vamos muito rápido. Vamos rápido. Vem cá, cavalinho. Ai, vai, vai, cavalo. Vai, vai, vai. Passa aqui na portinha. Tu falou, cachorro. Eu te encontro lá, então, hein? Nossa, cara. Olha os meteoro caindo. Nossa, mano. Os meteoro tá caindo mesmo. Ai, eu vou ter que correr. Não passa perto do meteoro, cavalo. Ai, vamos seguir a bússola aqui. A bússola botando pra lá. Ai, caraca. O meteoro... Nossa, que é o outro ali perto. Caraca, vamos lá, vamos lá, cavalo. Vamos lá. Nossa, cara. É pra lá, é pra lá. Isso, vai, cavalo. Vai, 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 vai. Ai, cara. O meteoro tá caindo. Se nós morrer aqui, cara. Se nós morrer, nós não volta mais, não. Vai, 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 cavalo. Vai, cavalo. Vai, cavalo. Vai, cavalo. Eu tô indo, você não tá vendo, não? Palhaço. Cheguei, cheguei, cheguei. Ai, ai. Cadê meu cachorro? Ai, o banco é ali em frente. Ah, aqui, volta. Ah, oi, cachorro. Cheguei, cara. Como é que você veio aqui tão rápido? Ah, isso é uma técnica chinesa que eu aprendi lá na Alemanha. Certo, cara. Então vamos entrar nesse bunker porque eu já vi meteoro caindo por aí, cara. Nossa, cara. Antes da gente entrar, você vai ter que descobrir a senha. Como assim, cara? Senha? A gente não tem tempo pra descobrir a senha. A gente pode morrer aqui, cara. A senha ou nada. Tá bom, deixa eu ver. E é que... Dá uma dica aí, cachorro. Fazendo um favor. Beleza. Mas é só uma. A dica é... É uma coisa que todo mundo vai deixar. Todo mundo vai deixar... Ah, eu acho que eu já sei. Eu acho que eu já sei. E... L... I... Ah, tá pronto, ó. Tá pronto aqui, ó. Pronto. Pronto. Ah, acertei. Boa, mano. Agora pode entrar. Beleza. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Ai. Entra aqui. De boa. Ah. O que é isso aqui, cachorro? É meu raio laser. Por aqui você tem um raio laser? É um bunker? Técnica milenar chinesa. Se quiser entrar, vai ter que passar pelo laser. Beleza, então. Ai, ai, ai. E lá vamos nós. Ai, 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 ai. Consegui. Consegui. Caraca, cachorro. Nossa. Mano, o seu bunker é bem legal. Mas tem comida aqui? Tem sim. Pode pegar ali no baú. Tá. Eu vou ver aqui nos baú. Ah, cachorro de novo, cara. Cachorro de ração. As ideias. Mas tem banheiro aqui, pelo menos? Tem também. Tá aí perto do computador. Ah, não acredito, cara. Você faz os seus negócios no jornal? Faço sim. O bom é que quando eu tô fazendo esses negócios, eu já posso ver as notícias, cara. Mas esse bunker aqui aguenta meteoros? Aguenta sim. Sabe aquele terremoto que teve em 1650? Então, meu bunker aguentou. Ah, então aguenta os meteoros sim. Mas eu sou curioso, cara. Eu acho que eu vou lá fora ver os meteoros, mano. Se você não fazia isso. Ah, eu vou lá sim, mano. Eu vou lá sim. Cara, eu vou lá sim, mano. Serião. Eu vou lá. Eu vou lá, cachorro. Eu vou lá rapidão. A vida é sua. Você faz o que você quiser. Tá, cachorro. Eu vou lá em cima só pra mim ver. Ai, ai, ai. Como é que deve estar esse cachorro de meteoros, cara? Nossa, mano. Tá pegando fogo aqui fora. Eita, meteoro caiu aqui perto. Caraca, mano. Olha esses meteoros, mano. Caraca, tá muito perto, cara. Nossa, deixa eu fugir desse meteoro. Nossa, os meteoros são muito fortes. Ai, ai. Nossa, cachorro. Sai daí rápido. Troca isso aqui longe. Nossa. Ai, meu Deus. Ai, ai, socorro. Socorro. Ai, protege, protege. Ah, não. Esse vídeo é um oferecimento de FicãoLixo.com do BR. É o melhor. É, não é nada. Não é nada e eu só queria fazer graça e... Tá tudo ruim nesse negócio. Tchau, pessoal. Solta cada um.